Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias Netflix do dia 31 de outubro. E antes que eu comece a dizer para vocês quais são as estreias do mês de outubro, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa é a listagem que foi divulgada essa semana com as datas e títulos pela Netflix. Só lembrando que pode ser que haja algumas alterações no decorrer do mês. 31 de outubro estreia Rock and Cabo. Sem passaporte impedido de deixar o Afeganistão, um produtor musical decadente conhece uma garota com uma voz maravilhosa. Agora, ele só precisa encontrar um jeito de transformá-la em uma estrela. E terracos alienígenas, essas são as estreias Netflix do dia. Aproveitem e confiram também os vídeos com todos os lançamentos do mês de outubro no catálogo da Netflix. E se vocês gostaram desse vídeo, curta-o, compartilhe com seus amigos, assinem o nosso canal e clique no sininho para receber as nossas notificações.